Agora, uma notícia que vem repercutindo muito na região sul é a de um possível golpe aplicado nas cidades de Forquilinha. O dono de uma lavação de carros desapareceu depois de montar um suposto esquema de pirâmide financeira. E aí sim, quem nos traz os detalhes é mais uma dessas que tem os nossos cumprimentos hoje. Carol Carvalho, conta pra gente o que está acontecendo em Forquilinha, os desdobramentos dessa situação, por favor. A polícia civil de Forquilinha investiga um suposto golpe milionário que aconteceu na cidade. O caso veio à tona na semana passada, quando o dono de uma lavação na cidade acabou desaparecendo. E aí inúmeras informações vieram à tona, nas redes sociais também, vídeos circularam. O que estaria acontecendo, segundo as primeiras investigações, as primeiras informações, é que esse homem pegava dinheiro emprestado de pessoas, empresários, pessoas físicas, e pra pagar depois com juros atrativos. O que era muito mais interessante pras pessoas do que deixar esse dinheiro no banco, por exemplo. E aí ele começou a fazer tudo isso, pegava o dinheiro emprestado, meses depois pagava com juros conforme o combinado, e outras pessoas foram emprestando também. Com o passar do tempo, ele acabou virando uma verdadeira bola de neve, pegava o dinheiro de um pra pagar o outro, e pegava de outro pra pagar aquele segundo, e aí a situação toda acabou estourando. Na semana passada, esse homem desapareceu, e o caso agora é investigado pela polícia civil. Informações extras oficiais falam já de cerca de 6 milhões de reais envolvidos nesse golpe milionário. A situação também é um pouco complicada, porque as pessoas que emprestavam dinheiro faziam isso de uma maneira não legal. Não é assim que funciona no sistema financeiro. E aí elas estão acuadas também pra prestar informações à polícia, pra que não se compliquem depois por conta desse esquema. Mas a polícia já começou essa investigação, o caso foi levantado, como eu disse, na semana passada, e agora tudo é apurado pelo delegado da polícia civil. As investigações estão acontecendo, e mais informações vão surgindo. A estimativa é de cerca de 6 milhões de reais, e uma espécie de assembleia de credores foi realizada na quarta-feira passada pra discutir o sumiço, o desaparecimento desse empresário aqui da região sul.